Fala galera, acho que a gente é na área, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, falando sobre Bleach Blood War, galera. Eu consegui acesso aqui, ó, a versão Vietnames, né, eu acho que é assim que se fala. Essa é a versão do, como dizer assim, um teste ainda pra gente, não é a versão oficial, a versão oficial que tá tudo aí indicando que vai ser lançado em português, pelo menos é o que os administradores do Discord estão falando, que vai lançar em português, então. Eu não vou estar trazendo a gameplay desse game pra vocês, aqui eu já entrei, já fiz algumas coisas dentro do game, tá? Eu vou estar trazendo, mostrando um pouco do game pra vocês, e a gameplay completa eu vou estar trazendo quando lançar o oficial, que aí vai estar em português, vai ficar bem mais fácil da gente estar analisando, vendo as coisas. Aqui tá bem complicado pra entender, mas a gente dá um jeitinho, eu tenho um aplicativo de tradução também que me ajuda, beleza? Beleza? Mas vamos entrar aqui no game, já vai dar pra vocês terem uma noção, né, eu vou só estar mostrando alguma coisa do game, tá? Vamos lá. Primeira coisa que você nota aqui, galera, é que tem essa parada aí de você estar pegando os recursos sem precisar estar jogando, tá? Então isso aí já é meio que bem conhecido da galera, ó, você botou aqui, ó, já coleta os recursos, e tem aquele também que você pode estar coletando, ó, pagando, você coleta um pouquinho mais. Vamos lá pra gente ver um pouquinho desse game, vamos lá. Show, vou coletar aqui, ó. Deixa eu mostrar bem do iniciozinho aqui, ó. Temos aqui, galera, o nosso VIP, tá? Aqui eu tô VIP 9. Ah, esqueci o botocast. Não, não sei porquê, eu iniciei a conta e já apareceu pra mim VIP 9. Eu acho que todo mundo que inicia a conta aqui deve ser VIP 9. Eu acho que é um servidor tipo teste, né, pra gente poder estar vendo como é que o game funciona. Temos algumas coisas que não estão liberadas ainda. Aqui algumas coisas sobre o game, tá vendo, ó, Vichy Namense, temos o servidor aqui, mas nada de mais. Aqui as imagens, pode estar trocando imagem aqui, ó. Temos as duas imagens aqui que são meio que diferenciadas das outras, né, e temos as oficiais dos personagens em si, tá? Aqui algumas molduras, tá vendo, VIP 5, Canaba 4. Como eu falei, eu já comecei com VIP alto, não sei porquê, mas vamos lá. Aqui... Vou até trocar o personagem aqui, ó. Vamos lá, o que tem mais aqui? Aqui tem moldura, algumas coisinhas assim. Nada de mais, tá? Sobre essa parte aqui. Passando aqui já pra baixo, galera, a gente tem as missões, tá? Algumas missões que a gente tem que completar aqui, ó. Então aqui as missões. Não tem muito o que falar. Olha o meu VIP aqui, ó, VIP 9, tá vendo? Eu acho que eles já botaram de propósito pra gente poder estar testando o game. Aqui é o chat. Você pode estar vendo o chat aqui, conversando com a galera. Nada de mais. Aqui, vamos começar por aqui, ó. Temos as missões que a gente vai cumprindo. Coletei já aqui, tá vendo? Algumas missões pra gente poder estar cumprindo aí, coletando as recompensas. Aqui nós temos a Magatama, né? Como principal, assim, recurso, né? Como se fosse diamante ou jade. Isso aqui é pra poder estar fazendo recrutamento. Vou mostrar pra vocês também. Beleza? Aqui é a parte de vídeo, galera. Tem uma parada aqui de vídeo que você pode estar meio que compartilhando suas batalhas. Tem como você tá vendo as lutas. Tem uns negócios assim, tá? Mas eu não consigo entender muito bem. É porque não mostra muita coisa. Mas, enfim. Não sei se é um recurso que ainda vai melhorar. Tá por aí. Temos a parte de ranking, tá? Tá vendo aqui, ó. A parte de ranqueamento. Linserve, né? Tá vendo aqui, ó. Servidor também. Bem bacana. Clicou aqui, você vai estar vendo quem tá top 1 e tudo mais aí. Nada demais. Esse aqui, galera. Tipo um correio mesmo pra gente, ó. O que vai chegando do correio aí. CanBeat. Aqui, ó. Alguém botou aqui pra poder... Tá apertando. Apareceu aqui, mas não apareceu nada, né? No final. Enfim. Aqui temos esse aqui, tipo uma missãozinha pra te completar também. Tá vendo aqui, ó. Pode estar coletando aqui, ó. E comprando algumas coisas. Ó, vou comprar. Aqui é um fragmento. Teria que comprar o máximo. O máximo quanto eu estaria. Tá vendo? Você precisa de... Aqui, galera. Quantos fragmentos? Acho que seriam 60 fragmentos, se não me engano. Então você tem que ver aí o que vale mais a pena, tá? Entre outras coisas. Aqui é 4 mil. Você consegue comprar os personagens aqui. Temos outros recursos aqui. Enfim, cara. Temos vários recursos dentro do game que a gente pode estar explorando nessa aba aqui. Passando aqui pra cima, já já a gente cai na aba de baixo. Aqui, galera, a gente pode estar completando, ó. E pegando de graça. Claro que aqui eu sou VIP 9, então... Não sou eu, a maioria é VIP 9. Então a gente tem liberdade em alguns pontos que talvez a gente não tenha quando o jogo oficial lançar, né? Vai ter que ter um VIP mais alto. Mas com o VIP que eu tenho aqui, eu tenho acesso a tudo isso, beleza? Temos aqui também, galera, olha só. Quando você vai ficando online, você vai pegando as recompensas, tá vendo? Essas aqui são as recompensas. Não sei se serão as mesmas recompensas no global, mas essas que estão aqui, beleza? Show. Aqui, galera, nós temos uns artefatos pra gente poder estar liberando e usando dentro da partida, tá vendo? Eu já liberei o dela aqui, tô até colocando já. Já já eu faço uma batalha pra vocês, então vem comigo que vai ter batalha. Aqui também, ó, tem a mãozinha aqui, ó, mostrando pra vocês, ó. Algumas coisas pra poder estar completando. E coletando a recompensa, bacana. Aqui também, ó, algumas coisas pra gente poder estar completando. Aqui eu não tô entendendo nada, mas tudo bem. Vamos lá. Aqui é só coletar, não tem mistério. Botou aqui e coletou. E vamos aqui, ó, aqui é o mapa, galera, tá vendo? Aqui são os mapas das missões. Eu tô no capítulo 1, 11, 40. Já já eu vou fazer batalha com vocês. A gente vai ver aqui, ó, vários outros locais também aqui, ó. Tá vendo que estão bloqueados? Pra gente estar liberando. Então tem bastante coisa pra gente fazer. Vamos lá pra parte de personagens. Sky, você já tem o Wizen? Já, galera, já. Eu dei uma sorte que peguei o Wizen. Mas não quer dizer que você vai conseguir pegar o Wizen de início. Claro que não. Eu já tenho praticamente aqui um time formado de SSR. Tá? Eu comecei a jogar hoje. Então, é bem simples quando você tem VIP 9. E o jogo tá aqui nessa parte de teste. Agora, quando chegar no global, não sei se vamos ter a mesma facilidade. Clicando aqui, ó. Essas aqui são os personagens que eu tenho. Tá vendo aqui, ó. Bem interessante. Clicando aqui em cima do personagem, nós temos algumas coisas aqui que a gente pode estar dando uma olhada. Aizen, Last Note. Temos aqui as estrelas dele, SSR. Skin, tá vendo aqui, ó. Dele, falando um pouquinho sobre. Aqui do lado. Temos as chaminhas aqui, aquelas que seja pra evoluir. Temos ataque, defesa, vida. Acho que é agilidade. Aqui as habilidades do Aizen, tá vendo? Conforme a gente vai liberando, ó. Posso estar upando aqui, ó. Tá vendo? Vou upando. E vai liberando as habilidades, ó. Um pouquinho lento aqui, mas vamos ver. Acho que acabou o recurso aqui, não é possível. Então a internet mesmo que tá lento pra caramba. A internet tá lento mesmo. Mas tem aqui os recursos que a gente pode estar utilizando. Pra poder subir, nem automaticamente liberando as habilidades. Não tem mistério nenhum, tá? Se caiu a internet aqui, tá de zoeira. Pera aí, deixa eu dar um pause aqui e já volto. Pronto, voltou aqui, ó. Apertei. Acho que agora vai. Tá vendo? Tá no máximo aqui, ó. 35. Tá no level 35 aqui. Tem, já peguei o Ikaku Madara Bankai. Tem outros aqui, ó. Já peguei. Tá vendo alguns personagens. Dá pra gente ter uma noção, mais ou menos, aí. Como eles estão. Então, temos aqui, ó. Level 100. E temos aqui 7 estrelas, tá? Tem a questão de repetição de personagem. Enfim, tem bastante coisa aí que a gente pode estar melhorando. Tá vendo? Melhorar a estrela, ó. Precisa do personagem, mais essa aqui, mais 3 do mesmo elemento. Tem algumas semelhanças com esse novo Bleach que eu tô jogando, tá? O Bleach é Reaper Soul Revival. Então, tem algumas semelhanças. Por exemplo, aqui, a parte de upar a estrela. Precisa de repetições. A gente tem a parte do capítulo 100. Estrela 7 também. É parecido com lá. Aqui também a parte dos elementos é igual. Então, tem algumas coisinhas que chamam um pouquinho daquele jogo lá. Mas, não que seja igual, não. Tem as suas diferenças, tá? Aqui são os personagens que nós temos. Eu não sei porquê, cara. A galera tá botando o Toshiro como o Deus. Toshiro R, sim, cara. Eu não sei porquê. Toshiro normalzão aqui. Ué, nem bancar E, mas beleza. Aí temos as Ressurrections aqui. E outros personagens. A Ishin também tá bem cotado aqui, né? Até o próprio Tessai tá bem cotado aqui. Temos um Aizen diferenciado, tá vendo? Esse Aizen aqui. O Kyoho, brabíssimo. Aqui, nele, Elzona aqui, ó. Ressurrections. Cavalona. E alguns outros personagens aqui. Mas a maioria são eles mesmos com estrelas diferentes aí. Aí temos a SSR, né? O Nohana, Itigo, Bankai. Itigo, Bankai. Tá vendo aqui, ó. Bem interessante. Ele tem a parte da máscara, tá? Tudo aí. Ele vai botando a máscara. Tem uns negócios aí também bem interessantes que a gente pode estar vendo, tá? Eu não tenho ele, infelizmente, pra poder testar. Mas tá aqui. Eu tô mostrando todos os personagens pra vocês que já tem aqui, tá? Não quer dizer que a gente vai chegar com todos esses personagens também. Ou até aqui o Renji, ó. Esperamos há bastante tempo o Renji, Bankai, né? Tem o Renji, Bankai aqui. Ela também, lindíssima, tá aqui também. Enfim, já temos até ele aqui, ó. Kouka Kutiki, tá? Já temos esse personagem aqui também. Mas não quer dizer também muita coisa porque ainda não chegou, pelo menos eu não vi aqui as Unpactos, beleza? Aqui, ó, os personagens. Aqui já vem, ó, Kouka Kutiba. Ele também aqui, ó, Charlotte. A gente cai pra esses personagens aqui também mais fraquinhos e os mais bem, bem fraquinhos mesmo aí pra gente também ver, beleza? Passando pra cá, aqui minha mochila. Não tem nada de mais. Aqui eu posso estar escolhendo entre uns personagens, tá? Entre um personagem e outro. Eu posso estar escolhendo aqui e alguns recursos aqui que eu possa fazer. Eu vou sintetizar isso aqui. Peguei novos personagens. Aqui, galera, é a parte de recrutamento, beleza? Então, na parte de recrutamento aqui, nós temos este recrutamento onde a gente pode estar pegando essa gama de personagens aqui, ó. SSR, SR, no caso R, né? E o normal, os aqui, eles botaram o N, H, N, sei lá o quê. Normal. R, raro, é super raro, né? E o super, é Jim, raro. Sei lá, nunca lembro o que é SSR, mas beleza. Tá aqui, galera, os personagens que nós temos pra poder estar girando. Custa 10 aqui. Eu acho que só tem o de graça mesmo. Deixa eu ver. O giro é assim, tá? O Vastológico dando um tiro pro alto. E o Mística não tinha. Beleza. Não tenho mais aqui pra girar. O outro aqui, galera, é este aqui. Aquilo que seja amigo, tá? Mesmo esquema, não mudou nada. Aí clicou aqui, pá. Fez os giros. Não tem o suficiente, não adianta. Já aqui, galera, é... Mostra só as personagens femininas, tá vendo? Mas não tem só personagens femininas. E tem 3 URs aqui. Então, é bem interessante. Vocês podem ver aqui. Vou até fazer um giro com vocês. Aqui nós temos o Ista com roupa, já aquela roupa diferenciada. Kayen e Shiba. Deixa eu ver aqui. Acho que chama atenção, mas aqui... É. Esse A's, né? Diferenciado. Mas, enfim, aqui o resto é a mesma coisa. Vou até fazer um giro com vocês, ó. Esse aqui é o de graça. Vou estar fazendo um de 10 com vocês. Custa 2 mil, né? O de 10. Então, vamos que vamos, galera. Vai que vem uma coisa de boa pra gente aí. Vai que vem algo de bom pra gente poder testar. Já tem o Wise, né? Ó, peguei o Loop. É um SR. E só, filho. Só peguei um SR. Pô, doído, cara. Só veio o SR, galera. Ó, quando completar mil pontos... Tem uma paradinha aqui, ó. Tá vendo? Completando mil pontos. Tem um negócio aqui que você pode estar completando. Temos um nivinho aqui também com as dicas. E temos esse aqui, que isso aqui parece ser de facção, tá? Mas eu acho que eu não tenho nada aqui pra poder estar girando. Aí você escolhe a facção. E automaticamente você faz os giros aí. Sem mistério nenhum. Esse turn aqui é aquilo que eu já mostrei pra vocês. Tá vendo? São algumas habilidades que a gente pode estar usando durante a partida. Que eu já vou batalhar com vocês, tá? Só tô mostrando aqui. Só pra vocês verem. Aqui tá bloqueado. Aqui, galera, já parte, tipo, as missõezinhas, tá vendo? Que a gente tem pra fazer aqui, ó. Subir esse negócio aqui, essa torrezinha. Aqui nós temos as batalhas, tá vendo? Top 1 e tudo mais. Aqui já parte sintetizar armas novas, tá? Falando que isso aqui é arma da Yoruit, né? Mas tudo bem. Tem como sintetizar armas novas. Só você apertar aqui e se sintetiza. Temos a loja do Urahara pra poder comprar algumas coisinhas aqui. E outras coisas que eu não liberei ainda. Que vai estar liberando, tá vendo? Aqui poder upar a personagem. As estrelas, né? Enfim, isso aqui é uma cidadezinha. Que a gente pode estar tendo acesso a algumas coisas. Ó, completei aqui já. Beleza. E a gente vai tendo acesso a algumas coisas aí pra gente poder estar vendo o jogo. Claro que tá tudo numa língua muito esquisita. Então fica um pouco complicado, mas dá pra ver uma coisa. Aqui, galera, já é uma outra tela. Nessa tela aqui a gente tem acesso a bastante coisa. Você pode ver aqui que a gente tem acesso a essa parte aqui, ó. Tipo um carnival. Tá vendo o que tem que estar completando, ó? Ó, bastante coisa aqui pro coleteir já. É um carnival, né? Galera, é tipo um carnival. É um carnival. Tá, beleza. Quinhentão eu posso comprar isso aqui, ó. Beleza. Tiquetizão aí brabo. Aí temos aqui a loja do Urahara. Aqui, galera, são coisas que a gente tem que completar, tá? Por exemplo, aqui, ó. Fazer uma batalha da forma que tá aqui. Eu escolhi um personagem pra bater e batalhar. Enfim, tem várias coisinhas e a gente vai ganhando bastante recurso. Aqui é a do gatinho que a gente pode estar girando, tá? Vendo o que pode estar pegando. Bacana, nada demais. Esse aqui, já a parte de recarga. O que que ganha. E tem a parte de diário também, ó. Já peguei mais um personagem aqui, ó. Tinha na minha bolsa aqui, ó. Deixa eu sintetizar e ver o que que vem de bom. Eu e K com o SR. Beleza. Aqui já a parte de recarga também. Tem umas coisinhas de graça que a gente ganha, então aproveita aí. Mas de resto aqui, não tem muito mistério. Oito dias de login, galera. Vem pro papai. Acabei de pegar o Itigo aqui, ó. White Itigo. Tá vendo? SSR pela... Vamos dizer assim, pela esse servidor aqui, né? Vietnã Mita. Galera, você vai pegar. White Zaraki Ukioha Green Job Aqua. Completamente de graça. Não acho que vai ser isso. Ou até pode ser porque a gente vai precisar de repetições. Não basta só ter o personagem. Precisa de repetições. Então, meio que pode ser que dêem. Aqui eu acho que seria o pacote de crescimento. Aqui eu acho que seria um pacote de compra, né? Nada demais. Mesma coisa aqui. Podendo escolher entre os personagens. Aqui é onde eu vou botar os códigos. Tá vendo? Parte de código. Tem esse outro evento aqui também, galera. Que a gente, ó. Poder estar escolhendo um personagem aqui. Por exemplo, botei ela aqui. Eu vou estar fazendo os giros já relacionados a essa personagem. Tá? E vai depender do que você precisa. E tem várias outras coisas aqui também. Peguei mais 10. A gente pode vir aqui, ó. E fazer mais 10 giros. Vamos ver aqui. E o Mística de novo. Ururu. Ah, horrível o giro. Horrível. Horrível o giro. Tá vendo nada de bom, cara. Niléuzinha, né? Que aqui é normal. De novo. Não vem um, filho. Não vem um. Beleza. 972, né? Fizemos alguns giros aqui. Eu acho que consigo até bater essa meta aqui. Mas beleza. Aqui, beleza. Mostrei pra vocês esse aqui. Esse aqui foi no capítulo 64. Ou leve o 64, né? Esse aqui é pra poder estar comprando, tá? Tem umas missõezinhas aqui pra poder estar completando. Só que eu não entendi muito bem. Porque tá tudo na língua. Não entendo nada. Temos esse relógio aqui também. Temos esse relógio aqui também. Com algumas coisas que tem que estar completando. Não sei se ele é a parte de recarga, enfim. Aqui também, ó. Várias coisas. Bem bacana. A máscara aqui já relacionada ao Uki Oro. Também não sei como é que faria, porque... Bem diferente, mas interessante, cara. Interessante. Tem como até ver aqui, ó. O personagem, tá vendo? Olha o outro estilo. Ficou bem bacana. Olha. Atacou. Olha o Aizen, filho. Olha o Aizen. E olha a musiquinha, galera. Olha a musiquinha. O que é isso? Porque é só um teste, tá, galera? Só pra você ver aí um pouquinho do personagem, tá? Vamos seguindo aqui. E temos esse aqui também, ó. Com bastante coisa pra fazer. A gente sobe aqui. Temos outras missões aqui também. Enfim, tem bastante coisa aí. Pra gente estar liberando, galera. Lean server. Não sei se vai ter um cross server. Enfim. A parte da batalha. Vamos seguindo aqui, ó. Aqui, galera. Você vê que eu já tenho. Deixa eu botar aqui, ó. Vou tirar. Basicamente um time formado de SSR. Tá vendo? Já dá pra formar um time só de SSR. A gente pode estar mudando a formação aqui também, ó. Se quiser botar mais tank. Enfim. Aí vai variar conforme você quer usar. Tem os bônus que a gente ativa aqui, ó. Bastante bônus também. A parte de formação, né? Que a gente vai usar aqui, ó. Deixa eu voltar pra cá. O Aizen é o ataque dele. Aizen aqui é bem roubado, tá? Deixa eu botar de novo. Deixa eu clicar aqui, ó. Coloquei lá. Se eu botar aleatório, ele já marca assim, né? Mas tudo bem. Isso aqui, galera, tá? Tô passando assim bem rápido pra vocês verem como é que funciona, tá? Ó, oi. Matou, matou todo mundo. Isso aqui é só pra vocês terem noção de como é que é o time, como é que funciona essa parte do game, tá? Mas isso aqui é só, vamos dizer assim, uma prévia, porque a gente não sabe realmente como é que vai chegar. Se vai chegar exatamente dessa forma, se vai ter alguma modificação aí dentro do game. Enfim, cara, temos várias possibilidades de modificação, é óbvio. Mas é só pra vocês já terem aí uma ideia de mais ou menos como pode estar chegando o game, galera. Bem bacana, bastante coisa pra gente fazer, ó. Claro que eu falei que isso aqui, a gente tá num VIP 9, né? Então, temos alguns benefícios que talvez a gente não tenha quando lançar. Matou, ele já automaticamente mata os outros, né? Acho que achei interessante. Bastante coisa, bastante personagem diferente. Claro que, acredito que eu vou lançar muito personagem ainda. Tem muito personagem para ser lançado, tá? Aqui a parte legal é que você pode estar fazendo outras coisas enquanto está acontecendo a batalha. Pode deixar a batalha aqui, ó. Faça assim, ó. Só fecha aqui. E ele automaticamente sai e você pode estar fazendo outras coisas, tá? Conhecendo o personagem, lendo habilidades. E depois ele dá isso aqui e pronto. Você já sabe que você venceu a batalha. Bem legal. Então, galera, é isso aí. Não é exatamente uma gameplay sobre o game. Porque, como eu falei, eu já tinha iniciado o game para poder trazer alguma coisa para vocês. Mas só para você já terem uma noção de como é que vai ser o game, beleza? Tamo junto. E até o próximo vídeo. Não esquece o likezão. E se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Tamo junto. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.